Iniciar agora a instalação de tela mosquiteira, essas janelas aí, acompanhe com a gente aí para ver como que vai ficar. Telas mosquiteiras instaladas com sucesso nesta área, como vocês podem dar uma olhada aí, são três janelas bem grandes de 1,90m, o vão aberto da janela. Olha como que fica o acabamento. Precisando, entre em contato número 319-86818319, essas telas são móveis, você pode correr ela para um lado e para o outro.